Relaciono-ho com a memoração do mundo da liberdade de imprensa que se celebra o todo fulano maio, ex-jornalista Timor Pós, atual deputado CNRT, Adérito Hugo, congratula Timor Juan Hoto que se hateram no dar jornalista, no rosto jornalista Hoto, a continuar sua atenção na qualidade de notícia do Código Ética Jornalística. O fundador Timor Pós, Neobserva Catac, quantidade de jornalistas suficientes na ONU e Timor-Leste, mas precisa garantir o TAM qualidade do produto jornalístico Nian. O setor médio Timor-Leste Nian desenvolveu em termos de qualidade. Quantidade sim, agora o TAM tecnologia e informação é mais avançada online, em que é um emprensa, então, é preciso um órgão de comunicação social, é preciso um regulador ser feito um controle de imprensa, então, o serviço atualiza K Renan ou informação tecnologia, para não é liberdade de imprensa, não é, 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 não é. Então, a gente tem o corredor de imprensa, o jornalista, o público reconheceu que tem o trabalho da empresa, o profissionalismo em que é impresionante. E aí 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 E aí